Bom dia, gente. Tudo bem? Estamos ao vivo. Alberto, quando você quiser começar aí, fique à vontade. Opa, eu não. Pode fazer as honras aí, Jô. Por favor, pode abrir aí. Tá bom, tá bom. Gente, muito bom dia. Para quem não me conhece, eu sou a Jordana, estou diretora executiva da associação, estou aqui com grandes queridos e parceiros da ABC, o Alberto Key de Kurebayashi, que é o nosso vice-presidente técnico, que dentre as mil e uma atribuições que ele tem dentro da ABC voluntariamente, ele coordena a área de cursos e eventos da ABC, e hoje aqui pontualmente a gente vai falar da grade de eventos 2023, e o Raoni também, é o Raoni Kuzman da OuroLab, ele vai passar aí uma informação muito importante de um novo tema que a gente traz para a agenda de eventos 2023, vai ser um evento sobre a coordenação dele, em parceria com a ABC, e a ideia é que a gente pode fazer uma breve apresentação, como eu comentei, de uma forma mais objetiva possível, para não tomar muito tempo de vocês, dúvidas pontuais a gente pode tirar no final, ou mesmo agendar um bate-papo específico para que vocês possam entender as formas da sua marca, da sua empresa, participar nesses eventos e atividades da ABC, tá bom? Alberto, se você quiser dar, puder dar aí uma mensagem de boas-vindas, falar um pouquinho dos eventos da ABC. Obrigado, Jô, obrigado, Raoni, obrigado a todos aí que estão acompanhando a gente aqui nesse breve bate-papo, sejam bem-vindos aí, a gente, como a Jô falou, a gente só quer passar rapidinho para vocês o que a gente planejou para o ano que vem, apesar de parecer agora simples, mas a gente quebrou a cabeça aí, né, Jô, Raoni, muitas conversas lindas e vindas, vendo o cenário que foi esse ano, pensando no cenário do ano que vem, evitando repetir temas, né, mas foi criado com muito carinho, é uma grade mais macro, evidentemente que durante o ano que vem a ABC vai fazer outros eventos aí pontuais, mais temáticos, não serão somente esses aqui, mas esses são os marcos que a Jordana vai comentar. E a grande importância é, a ABC existe para capacitar o setor e é isso que a gente sempre faz, trazer informação, os temas mais inovadores que estão acontecendo, a gente traz à luz da discussão e é muito importante que empresas, não só de produtos acabados, mas de matérias primas, façam serviços, terceirização, né, façam uso da ABC e tenha na ABC esse suporte de divulgação e, não só de divulgação de trabalho, mas também de obtenção de conhecimento, né. A gente tem dois, alguns grandes eventos, como o lançamento de ingredientes que acontecem na França, a própria Incosmetic Global, depois da FCE, mas a gente tem que, ao longo do ano, sempre retomar alguns pontos, porque vocês sabem, é, a gente não pode, não consegue pegar toda a informação num período só e utilizar ela por ano todo. E, principalmente, nesse nosso mercado cosmético, é muito dinâmico, a cada 15 dias você tem o lançamento de novo ingrediente, é importante que a gente tenha essa capacitação ao longo do ano. E é isso que a ABC se propõe e tenha na ABC essa instituição, esse suporte para estar sempre discutindo, capacitando e, se, porventura, vocês tiverem aí sugestões, né, Jô, de novos temas que vocês queiram aí que a gente aborde, a gente está aberto para isso, porque nós existimos para atendê-los aí, tá bom? Basicamente é isso aí. Jô, obrigado, obrigado, Rony. Imagina, Alberto, obrigada a você. Obrigada por você aceitar o desafio de ano a ano, estar com a gente na coordenação geral dos eventos da ABC, trazendo essas percepções da linha de frente que você está no dia a dia do mercado, né? Eu vou compartilhar minha tela aqui rapidinho para vocês entenderem, para quem ainda não recebeu ou quem ainda tem alguma dúvida sobre a nossa grade de eventos, eu vou compartilhar aqui só para vocês irem acompanhando melhor, e qualquer dúvida podem ir escrevendo aqui no chat, no Q&A também, fiquem à vontade, tá bom? Então, aqui a gente traz as oportunidades de eventos e outras que as marcas podem utilizar na ABC, esse material a gente compartilha com todo mundo que está aqui assistindo também, e a gente tem as informações de renovação de associação, eu estou vendo que todo mundo está conectado aqui, já é um associado ABC, nós tivemos um incremento de 10% para a anuidade de 2023, no final do ano o nosso administrativo vai enviar os boletos de renovação para os associados com vencimento para janeiro, e lembrando que é o e-mail da pessoa do financeiro e a pessoa do contato principal que foi cadastrado naquele formulário de associação quando vocês entraram na ABC, né? Então, fiquem tranquilos que isso é um processo praticamente automático que acontece dentro da associação. Então, aqui só recapitulando, né, quais são os principais benefícios das empresas serem associadas da ABC, tem a orientação regulatória, trazendo especialmente aqui para a nossa temática dos eventos, os associados podem fazer os seus eventos presenciais, híbridos ou somente com transmissão na nossa sede, a gente, a partir de fevereiro, vai ter um upgrade na nossa sede, que é a acústica do nosso laboratório, perdão, do nosso auditório, quem já esteve lá na ABC sabe que a gente tem uma interferência um pouco grande aí da avenida, que isso vai ser minimizado agora a partir de fevereiro com a reforma que nós vamos fazer. Então, é uma sede à disposição do nosso associado, para essa realização de eventos. Nós temos capacidade para até 60 pessoas ou com transmissão também simultânea das nossas apresentações. Então, tem a assinatura das revistas, logística reversa para empresas de produto acabado, a equipe pode participar de todos os cursos e eventos da associação com 50% de desconto nas inscrições, divulgação de releases. Esses são os benefícios mais gerais, mais em destaque, que a gente traz aqui. Lembrando que as empresas se associando por porte têm diferentes benefícios. No caso dos jurídicos grande porte, a realização de webinars, ela permanece para 2023, sendo que o associado jurídico de grande porte, ele já tem no seu pacote seis edições para fazer ao longo de 2023, sócios de médio porte, três no pacote, mas quem for de porte pequeno, microporte, pode fazer também com pagamento sob demanda na taxa de R$ 600. Aqui a gente tem todos os benefícios que vão estar bem explicadinhos aí para vocês nessa apresentação. Só fazendo aqui uma passagem bem rápida dos benefícios, resgatando as formas que vocês podem usufruir, além dos eventos. O selo de empresa associada da Casa da Cosmetologia, para poder usar nas suas divulgações institucionais, nas comunicações dos eventos em si. Aqui são os preços que serão praticados a partir de 2023, ou seja, quando vocês receberem esse boleto no final do ano, já estarão com esses preços praticados até dezembro do ano que vem. E aqui a gente começa a falar especialmente do formato dos nossos eventos. Como o Alberto comentou, a gente monitora bastante o mercado, as oportunidades, as tendências, e especialmente a gente ouve o feedback dos nossos patrocinadores e a gente entendeu que os eventos da ABC precisavam voltar para o presencial. E nessas últimas edições dos eventos que a gente fez agora em 2022, esse segundo semestre, a gente testou alguns formatos, especialmente os formatos híbridos, e a gente entendeu que existe uma certa concorrência quando existe a forma presencial e online juntas. Por quê? Especialmente em São Paulo, quando tem uma chuva, por exemplo, que o trânsito trava, as pessoas que se inscreveram para assistir presencialmente, acabam optando por pedir o link para assistir virtualmente. E aí, tanto a ABC quanto o patrocinador que se prepararam, que investiram para receber um determinado número de convidados, um determinado público, acaba tendo esse número reduzido por conta dessa facilidade do mundo virtual. Porém, a gente também não pode abrir mão desse mundo virtual, porque ele ainda continua sendo a maior audiência dos eventos da ABC. A gente chega a ter aí algo em torno de 200% a mais no online do que no presencial. E a equação que a gente entendeu que é o melhor formato para esse momento, para a gente poder atender esses dois públicos, especialmente também a necessidade do nosso associado, do nosso patrocinador, de entregar amostras, de distribuir cartões de visita, de ter esse networking próximo mesmo, a gente entendeu que essas apresentações, elas precisam acontecer em momentos diferentes. Então, a gente vai ter o primeiro momento exclusivamente presencial, com a grade de palestras acontecendo presencialmente, seja na ABC ou seja em outros locais que nós estamos buscando para a realização desses eventos. Porém, nós também vamos gravar essas apresentações para que possam ser disponibilizadas posteriormente para aquelas pessoas que não podem estar presencialmente. Então, a gente, com isso, entende que a gente vai privilegiar a pessoa que está ali presencialmente, recebendo antecipadamente as informações, todo o conteúdo, todo o pacote já mostra que os nossos patrocinadores sempre disponibilizam nas mesas de negócios, e após um período somente que as pessoas poderão, estarão habilitadas para assistir essa gravação, esse resumo das palestras no virtual. A gente entende que dessa forma é uma forma de atender os dois, mas sem canibalizar o presencial. E aqui a gente tem a nossa agenda dos eventos. Vamos começar com o nosso Abre Alas. O Pet Beauty já é um evento de... Já está se tornando um evento de calendário aqui da associação, coordenado pelo Edson Nakayama, um dos nossos diretores e atuantes nesse segmento. Então, ele traz bastante experiência desse setor para compor essa grade. Logo mais, teremos aqui o Raoni explicando essa nova temática do Beleza Antirracista, que será em março. Em abril, teremos a Beleza Consciente. Vocês conhecem esse evento com o Green Beauty. A gente vai trazer essa temática um pouco mais ampliada do Green, trazendo também a perspectiva do consumidor, do comportamento dele perante mensagens de sustentabilidade, iniciativas verdes das empresas. Em maio, nós teremos também um evento novo na nossa grade, que é um evento voltado para influencers. A gente sabe da importância desse público no nosso setor da beleza, mas também a gente sabe da nossa responsabilidade de ensinar as questões científicas, regulatórias, para que não hajam polêmicas desnecessárias, ou informações que realmente, enfim, a gente sabe que aqui nos bastidores da indústria cosmética não necessariamente são da forma que são colocadas pelas pessoas que trabalham nas mídias sociais. Então, a gente vai trazer essa responsabilidade aqui para o nosso setor de ter as influencers mais capacitadas. Em maio, também teremos o evento em parceria com a Linus, falando sobre gestão, um evento para lideranças ou para profissionais da indústria que almejam cargos de liderança. Então, é uma segunda edição desse evento. Em junho, paralelo à FCE Cosmetic, nós teremos o congresso, também com espaço de palestras, dentro da FCE Cosmetic. Em agosto, temos o HairTech, que também é um evento de calendário. Em outubro, nós temos já a terceira edição, teremos a terceira edição do Kids Lab, é um evento lúdico voltado para os filhos, sobrinhos, dos nossos associados. É um evento voltado com muito critério, muita segurança, onde as crianças passam uma manhã lá no laboratório da ABC, interagindo com os ingredientes. Mas, de novo, sempre de uma forma muito segura. As empresas podem mandar para a gente seus ingredientes para as formulações, podem participar com seus filhos, seus sobrinhos. Nós teremos também um novo evento em setembro, voltado para o âmbito regulatório. Este evento, em especial, ele será 100% online, pela abrangência, vai ser uma abrangência internacional, a gente vai falar sobre legislação FDA, Europa, Ásia, Américas, América Latina, os blocos latinos. Em outubro, nós teremos o SkinTech, ordenado pelo Alberto Kei de Curibayashi, bem, um evento de calendário. E, encerrando o ano, a gente vai ter a nossa super festa, o Jantar da ABC. Tirando o Jantar da ABC e o Kids, todos os outros são eventos que terão possibilidades das empresas apresentarem com palestras e mesas de negócios. O único evento desse calendário que nós não temos mais oportunidade de exposição é, no caso do HairTech, na cota host, a cota máxima do nosso evento, porque nós já temos a empresa, o nosso associado Solabiá, patrocinando nessa cota. Todos os outros ainda temos espaços para apresentações e tudo mais. Então, aqui nesse conteúdo, nessa apresentação, vocês vão ver com mais calma, qual é a abordagem do tema, qual o público, o alvo de cada um, para que a gente, no decorrer dos próximos dias, semanas, possamos tirar as dúvidas específicas de cada empresa. Aqui são as formas e investimentos, contrapartidas de cada evento, no caso do PET, Green Beauty, que é o Beleza Consciente, HairTech e SkinTech. Aqui a gente tem a opção também do Congresso, lembrando que a gente tem a opção de palestra, a opção de somente logomarca, o recebimento da base de cadastro, a base de participantes, sempre em acordo com a NGPD, nós tivemos o suporte do Escritório Marinello Advogados, para que a gente pudesse atender toda a legislação, passando também para o nosso patrocinador esse e-mail. Aqui a gente tem as informações dos nossos eventos considerados não técnicos, que é o voltado para influencers, o RH em gestão, o Kids Lab, Beleza Antirracista, que logo mais o Raoni vai apresentar em detalhes, a nossa tradicional festa, o Jantar da BC, e aliás, só fazendo uma pausa aqui dos eventos 2023, a gente vai ter, na sexta-feira que vem, daqui a uma semaninha, o Jantar 2022, ainda temos os últimos convites, a última dezena de convites, na verdade, então se você ainda quiser adquirir um convite para a sua equipe, ou para a cliente, entre em contato conosco aqui na associação, falar com o nosso administrativo, ou compre diretamente pelo site. Então, voltando aqui para os nossos eventos 2023, encerrando o ano, a gente vai ter a nossa tradicional festa, aqui com todas as formas de patrocínio, de exposição de logomarca, e estamos abertos também a ações de ativação diferenciadas que as empresas venham a propor para a associação. Nós também temos a possibilidade da sua empresa participar dos cursos da ABC de uma forma diferenciada, não só assistindo, mas de uma forma ativa. O patrocinador, ele tem 30 minutos dentro da programação para fazer uma apresentação, seja sobre ativos, ou qualquer outro conteúdo pertinente ao tema do curso que vocês queiram acrescentar, e aqui existem todas as contrapartidas que a gente propõe dentro desse pacote. Os associados de grande porte, eles já fazem parte da categoria de patrocinadores, apoiadores dos nossos eventos, então vocês verão que na página dos eventos vai aparecer ali a logo de todos os grande porte em menor tamanho, mas aí se a empresa quiser uma diferenciação, ela pode adquirir, fazer esse upgrade do pacote, aqui os webinários dos associados, que eu já comentei logo no início, eles seguem na versão 2023 também. A gente também tem a possibilidade do índex, agora numa forma muito mais completa, mais robusta, com mais de 37 ingredientes traduzidos. Se as empresas de matérias-primas que estão nos ouvindo aqui ainda não enviaram seus ingredientes, seu portfólio, podem mandar sem custo para a associação, é a ABC que vai fazer toda a referência regulatória do seu ingrediente e a tradução, para que a gente possa fazer esse upload na plataforma, mas se você quiser ter uma diferenciação, saber quem está procurando o seu ingrediente, quem está fazendo a pesquisa, você pode adquirir uma das formas de patrocínio e se diferenciar e receber essas informações também para você. A gente permanece também com as Olimpíadas da ABC Science. A ABC Science é um programa da associação que reúne empresas e universidades, porque a gente sabe que no Brasil a universidade é um ponto motivador, um ponto muito importante de pesquisas de novos ingredientes, de novas aplicações, novos testes. Então, a ABC constrói essa ponte entre universidades e empresas através desse programa ABC Science. Então, nós temos essa opção da Olimpíada, que basicamente são professores, estudantes, enviando seus papers para que o patrocinador possa avaliar previamente, possa ver se existe alguma pesquisa, algum estudo ali de interesse que ele queira agregar em seu portfólio. Então, existe essa opção, junto também com o MP Box, que é aquela caixa repleta de matérias-primas que a gente manda para os nossos professores associados, para que eles possam desenvolver as suas aulas com o que há de mais novo em matérias-primas e ingredientes no mercado. E tem também, aqui dentro desse pacote do ABC Science, a possibilidade de participar das semanas acadêmicas. Isso é sob demanda. Cada universidade manda para a gente ao longo do ano o período que vai acontecer sua semana acadêmica, seja de química, farmácia, cosmeto, e a gente reparte essa informação com os nossos associados, para que vocês possam pontualmente ver o interesse de participar em uma universidade, em outra, ou, eventualmente, até em todas. Bom, eu estou vendo que tem algumas perguntas aqui, eu vou deixar para o final, vou passar a bola para o Raoni, para ele contar para a gente essa temática nova do Beleza Antirracista, e aí no final a gente faz esse bate-papo, esse encerramento, com as dúvidas que estão chegando aqui no nosso bate-papo. Raoni, agora é com você. Maravilha. Gente, primeiro, bom dia. Uma honra, um prazer sempre estar junto de feras como o Alberto, como a Joi, como todo o time ABC e com vocês. Então, agradeço e agradeço imensamente a ABC por sempre acolher as nossas ousadias. A gente que está no dia a dia do mercado, a gente pensa em estratégia e competitividade, a gente entende ali alguns temas, alguns tópicos, alguns pontos que são importantes para que a gente possa tirar do papel e fazer com que, de fato, a gente seja mais competitivo e muito menos orientado por commodity, especialmente quando a gente tem que fazer as interações com a indústria de produto acabado. Então, gente, também já peço desculpa porque eu estou um pouco gripado, então vocês vão ouvir algumas coisas esquisitas aqui no microfone, mas vamos lá, gente, provavelmente ser muito breve. Então, hoje a gente está lançando oficialmente o Beleza Antirracista, e o foco desse evento, de novo, bastante ousado dentro da cultura do nosso setor, é a gente estimular com que os tomadores de decisão entendam esse tema como vetor de competitividade, e isso quer dizer que é importante a gente enxergar isso para além do tema cause, para além do tema ESG, e para além do tema responsabilidade social. É fazer com que isso, de fato, a gente enxergue como competitividade e os caminhos para isso. Por isso, nosso subtítulo, vamos colocar assim, nosso slogan é estratégia e ciência a favor da beleza negra, a favor da pele preta. Então, a gente está falando aqui, de fato, de estimular com que os tomadores de decisão entendam isso de forma estratégica, entendam como traduzir o contexto em experiência de pertencimento para além do padrão que é colocado e que é terrivelmente raso, mas principalmente os caminhos para fazer com que isso retorne para a indústria, como diferencial competitivo, como dinheiro no bolso, porque toda inovação precisa pagar o boleto, e também, principalmente, na dinâmica de comunicação, pensando nas interações que a gente precisa, porque principalmente quando a gente está no nosso mercado, a gente sabe que quem está na indústria de matéria-prima muitas vezes é o bastião da inovação do mercado de produto acabado. Então, fazer com que isso também alcance essa dinâmica de compreender o consumidor da forma mais adequada e profunda possível para que a gente possa estruturar claims que sejam sólidos, eficazes e, de fato, relevantes para aquele consumidor e fazer com que a indústria entenda que estamos vendendo algo para o cliente e o cliente de forma estruturada, clara, com claros dados para que a gente possa falar de tendência e orientação de venda de forma muito clara e pertencimento da comunicação para além do campo estético. Eu vou trazer só alguns números para vocês perceberem e a importância da gente lidar com esse público que ainda a gente está discutindo se é nicho ou categoria. Isso quer dizer que a gente está pelo menos pensando no mercado atual nos anos 80. A gente está muito atrasado e que não justifica esse atraso, não existe justificativa nenhuma para isso. O primeiro ponto que é muito importante. As pessoas negras no Brasil movimentam 2 trilhões de reais. Somos quase 60% da população brasileira e ainda somos uma demanda reprimida. É só olhar na gôndola e só olhar os dados de pesquisa para vocês perceberem o nível de oportunidade que existe e o porquê. Essa oportunidade ainda não é colocada em pauta. É muito, 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 mesmo muitas vezes uma questão de cultura. A gente não pode esquecer que estamos em um país onde existe um racismo estrutural e sistêmico e somos o espelho disso também. Um outro ponto, e aí começam os dados que são um pouquinho esquisitos, mas que são reais. Mais de 90% da população negra brasileira adoraria que o mercado simplesmente os escutasse para que eles soubessem de fato criar produtos para uma dinâmica que é a deles e muitas vezes não é a nossa. Lidamos com valores que são dos outros e a gente precisa resolver de fato como criar relevância de estratégia de pertencimento para alguém que não é o nosso inimigo. E um outro dado muito interessante, 70% das mulheres brasileiras, segundo uma pesquisa recente da Marie Claire, não se sente representadas em qualquer ambiente que esteja no ambiente da maquiagem ou no ambiente do skin, porque ela sabe que muitas vezes numa dinâmica onde ela tem que acordar às 5 horas da manhã e tem que estar no ponto de órgãos às 6, ela tem que fazer muitas vezes um ritual de beleza que tem 7, 8, 9 passos a mais simplesmente para ela achar o tom daquela idade. Isso é de fato um problema, não é simplesmente uma questão de adaptabilidade, é relação ao problema de formação de identidade, porque se a gente não se vê, a gente não existe. Por isso tem todo um contexto cultural antes da gente falar de eficácia. Outro ponto também que é importante que a gente vai lidar muito é a relação da cultura organizacional. Para vocês terem uma ideia de como isso afeta toda a cadeia de valor que a gente vai trabalhar e principalmente nas dinâmicas de mercado de beleza, se a gente pega a dinâmica dos treinis, a gente está falando que os negros são 60% dos treinis, quando a gente vai falar de gestão a gente é 4%, quando a gente fala de direção a gente é 3%, 2%, desculpa, e quando a gente vai falar de negros em nível de presidência das indústrias a gente está falando de 0,3%. Ou seja, a gente tem um hiato cultural aí violento a ser suprido e a gente também vai debater e vai colocar isso em pauta. Por que isso é tão importante? Porque segundo uma pesquisa da Harvard Business Review, ela aponta que quem trabalha a diversidade de forma estratégica, ou seja, quem empodera a diversidade nos bords e tomada de decisão são 152% mais competitivos, simplesmente pelo fato de que quando você tem um borde que ele é diverso, você tem um tomador de decisão que entende outras dinâmicas para além do dele, ele sabe ler melhor o consumidor. Simples assim. Ou seja, quando a gente entende a diversidade como uma dinâmica de competitividade, a gente literalmente vai ser mais competitivo porque a gente sabe lidar com o mundo de uma forma um pouco mais planilha. E isso é muito importante, gente, porque isso afeta todo o processo. Como a gente comunica, como a gente estrutura, como a gente pensa em inovação, como a gente pensa as experiências de pertencimento, como a gente pensa o design em si. Então, tudo isso a gente vai colocar em pauta e por isso, o Beleza Antirracista, para além de ser um evento, ele é uma plataforma de conteúdo que a gente vai estar com vocês o ano inteiro a partir de 16 entrevistas que a gente pensando entre hoje o lançamento oficial e outubro do ano que vem, 16 entrevistas que a gente vai ter tanto em vídeo quanto em podcast para a gente difundir o máximo possível de conteúdo, cultura e experiência. Seis encontros presenciais na Casa da Cosmocologia, da BC, onde a gente vai trazer um ambiente mais técnico, muito mais orientado também para o divino que é de network. O evento em si que vai acontecer em março, onde a gente vai falar sobre cultura, comportamento e inovação com todos os players que vão fazer isso acontecer da forma adequada, de grandes empresas a pequenas empresas, a fornecedores, a pessoas da área de comportamento que fazem parte da leitura desse comportamento para que a gente entenda como caminhar no campo estratégico. E também o pitch ABC volta e vai ser apresentado no Congresso e dessa vez, como ele está agora incluído nesse ambiente da beleza negra, estimular para que os pesquisadores acadêmicos coloquem muito mais peso, não coloquem mais peso porque toda pesquisa é válida, toda pesquisa é importante, mas também dar valor do nosso lado a pesquisas orientadas para a beleza negra. Então a gente também vai trabalhar essa dinâmica da interação indústria-academia dentro de um tema específico que é tão carente, que é absolutamente carente de forma injustificada nos campos de pesquisa, nos campos de produto, nos campos de relação com marca. Então esse é o nosso papel e eu já vou ficar quieto, gente, para não cobrar tempo de vocês, nem do Alberto, nem da Jo, mas fica aí o convite para a gente poder fazer essa plataforma girar e andar junto num tema que é extremamente importante, é extremamente sólido, como a gente pode ver, as grandes empresas estão lançando e eles não estão lançando porque amam o mundo, estão lançando porque é mercado, ao mesmo tempo a gente vê indústrias e mercados de nicho, indústrias até artesanais, pensando em um campo um pouco mais marginal, crescendo de forma muito grande, de novo, não porque existe amor, mas porque existe mercado para isso. Então a gente precisa estar muito atento, fazer a coisa direito e por isso a gente faz o convite para a gente fazer isso de forma plural, colaborativa e sempre orientado para a competitividade. por isso a gente está aqui para fazer essa grande bagunça e essa grande reunião, esse grande encontro acontecer da forma mais provocativa e assertiva possível. Então, obrigado pela oportunidade, contem comigo e vamos juntos. Raoni, vai ser muito bacana contar com essa sua vivência para poder trazermos esse tema aqui para a associação. A gente até, nos bastidores, né Alberto, comentou bastante em relação à temática, mas a gente entendeu que sim é o momento de trazer de uma forma até provocadora mesmo para as empresas de matéria-prima, as indústrias de produto acabado, entenderem como você comentou que existe acima de tudo um mercado que paga o boleto, né, mas que também existe uma questão aí social que a gente precisa olhar, colocar toda a luz em cima também. Obrigada aí por mais esse desafio, por mais esse projeto em conjunto com a associação. Eu que agradeço. Bom, a gente até então está falando de 2023, perdão, eu já vou dar um salto aqui e falar de 2024, já antecipando um pouquinho para vocês, vocês já devem estar acompanhando aí algumas comunicações não tão ativas da ABC sobre o Congresso Internacional da IFSCC, que vai ser em 2024 aqui no Brasil. A gente chama a Copa do Mundo dos Cosméticos vai acontecer aqui na nossa casa em Foz do Iguaçu de 15 a 17 de outubro, teremos um pré-congresso no dia 14, e embora a gente esteja falando aqui dos nossos eventos de 2023, eu vou só dar uma pincelada para vocês também do que vai ser esse evento, do que vocês vão encontrar em Foz do Iguaçu, porque a gente sabe que as empresas fazem seu budget com antecipação, então é importante vocês já conhecerem a magnitude desse evento que vai ser aqui na nossa casa, que está sendo organizado pela ABC, com várias mãos voluntárias, para que vocês possam ao longo de 2023 avaliarem, programarem, para 2024 a gente estar junto nesse grande evento mundial da cosmetologia. Eu vou só voltar aqui a compartilhar a minha tela, vocês estão vendo já, né? e a IFSCC. Fazendo um comparativo aí, já aproveitando a temática da Copa, a IFSCC está para a FIFA, assim como a ABC está para a CBF. Então, assim, a IFSCC é a mãe de todas as ABCs do mundo, existem, se não me falha que a informação, são 51 ABCs, entidades científicas da cosmetologia, totalmente independentes, umas das outras, mas todas ligadas à IFSCC, essa federação internacional, e a cada dois anos é realizado o congresso num país diferente. Pela primeira vez, essa versão do congresso vai acontecer aqui no Brasil, pode ser que vocês lembrem que em 2013 a gente teve um evento muito parecido com esse, mas ele foi uma versão menor, ele se chamava conferência, que foi até parte do nosso processo de seleção e escolha do Brasil como sede. Então, lá em 2013, quando nós recebemos esse evento aqui no Rio de Janeiro, nós fomos validados para nos candidatarmos para receber esse mundial da cosmetologia em 2024. A temática vai ser voltada para biodiversidade e sustentabilidade, tudo a ver com o nosso país, com toda essa temática que a gente traz nos nossos ingredientes. Ele está sendo coordenado pela professora doutora Vânia, também uma das nossas diretoras voluntárias aqui na associação, e quem representa a ABC no Presidium, Presidium é o nome da diretoria da voluntária dessa federação. Então, ela participa de todas as reuniões, ela conseguiu trazer essa candidatura e aprovação para o Brasil e o nosso congresso, ele basicamente tem apresentações de trabalhos científicos, de empresas, de universidades, trabalhos em conjunto, também em parceria com empresas e universidades, tem premiação, tem apresentação no formato de pôster, no formato de pódium, que é apresentação oral, a gente tem também palestras magistrais, tem a área de exposição também, é um evento muito robusto, ele vai ser em Foz do Iguaçu, foi até uma recomendação do local por essa comissão internacional, por entenderem que é um local atrativo, super a ver com a temática do evento, é um local seguro que está extremamente preparado para receber o turista estrangeiro, com as placas todas traduzidas para o inglês. O local do evento vai ser o hotel Recanto das Cataratas, é esse local lindo aqui, mas a gente está caprichando nas palestras para concorrer à altura com essa piscina maravilhosa de água, água termal. essa é a programação tentativa, a programação base do nosso evento, então o pré-congresso vai ser dividido em duas etapas, sendo um workshop produzido totalmente pelo Boticário, outro pela L'Oreal, e à noite a gente tem a cerimônia de abertura, nos outros dias a gente tem o congresso, propriamente dito, com a área de exposição, encerrando com um jantar de gala, reunindo toda a comunidade científica, fornecedores de insumos, os principais players da cosmetologia do mundo, estando aqui nesse nosso evento. Basicamente, essa é a estrutura que vocês vão ver do nosso evento, a gente tem três grandes salas, bem próximas à nossa área de exposição para facilitar realmente essa interação do público entre as palestras e os estandes, e aqui a gente tem algumas alternativas de patrocínios. Nós, antes mesmo de podermos comunicar o evento, a gente já recebeu informações, já recebeu pedidos de patrocínios das empresas. Por quê? Como eu comentei, é um evento global e as matrizes normalmente já conhecem a programação do evento, já tem o calendário dos locais, dos países onde vão acontecer os congressos, então algumas empresas já nos abordaram pedindo essa reserva, a confirmação do patrocínio. O porquê que a gente não pode fazer essa divulgação ainda maciça? Por que vocês não estão vendo amplamente essa comunicação do evento da ABC? Da ABC não, da IFSCC. Porque existe uma regra da federação, lembrando, esse evento é da federação da IFSCC, a ABC, ela é só a mão de organização do evento, tem toda uma diretriz que a gente precisa seguir. E uma das diretrizes é, nós não podemos divulgar o evento amplamente, sejam as inscrições ou outros itens do evento, sem antes acontecer a edição anterior. Ou seja, em setembro de 2023 vai acontecer o congresso em Barcelona, somente no último dia, quando acabar, quando tiver o jantar de encerramento de Barcelona, daí a gente vai poder fazer toda a divulgação ampla e restrita do congresso 2024 aqui no Brasil. Mas, como eu comentei, a gente já tem algumas empresas que sinalizaram para a gente, que já confirmaram o patrocínio. Então, nós temos o patrocinador master do evento, nosso embaixador, Grupo Boticário, é na casa deles, é no Paraná. Nós também já temos Lubrizol e L'Oreal conosco, na Cota Amazônia. Vocês vão ver que as cotas, elas estão divididas pelos biomas brasileiros. Nós temos também na Cota Cerrado, Croda, Bastos e Solabiar, que já confirmaram suas presenças, mas a gente ainda tem os outros biomas disponíveis. Temos também estandes que podem ser adquiridos de forma avulso, avulsos. Temos a possibilidade de hospitality room, uma sala exclusiva para que você possa receber seus clientes, possa ambientar de uma forma diferenciada dentro do hotel. Temos também alternativas de merchandising, pode ter, por exemplo, a logomarca no jantar de encerramento ou no coquetel, ou o outdoor de boas-vindas que fica bem próximo ao aeroporto de Foz do Iguaçu. A gente tem algumas tantas possibilidades. Como eu comentei também, a gente também está aberto a ouvir outras ações de ativação que sua marca tenha interesse em fazer, mas a mensagem principal é quem recebe antes, quem sabe antes dessas informações, dessas possibilidades de patrocínio, tem mais oportunidades de escolhas, porque vocês veem aí que a gente já tem cotas que não existem mais, não estão mais disponíveis. Então, quanto antes vocês puderem sinalizar para a gente quais são os modelos de participação que sua empresa, que sua marca tem interesse, mais chance você tem de ter melhor preço, melhor exposição, as melhores cotas. E por que tudo em dólar? É um evento internacional, a gente tem o desafio de projetar esses custos dois anos para frente, a gente está tendo aí toda uma instabilidade de mudança política e tudo mais, então a gente teve que fazer tudo isso com muito cuidado, muito critério, porque somos uma entidade sem fins lucrativos e muitos desses preços, dessas contratações, a gente tem que fazer previamente, e, enfim, basicamente, são essas informações que a gente tinha para disponibilizar para vocês em relação à IFSCC 2024, já coloquem no plano 2023, porque já tem empresas que já provisionaram a verba para 2023, que começam pagando no ano que vem, terminam pagando bem próximo para o nosso evento lá em Foz do Iguacim. Agora sim, eu vou passar para as nossas perguntas, eu vi que chegaram aqui algumas, eu vou começar de baixo para cima aqui, gente, vou falar aqui primeiro da Karina Teixeira. Oi, Karina, tudo bom? A Karina pergunta para a gente, Colamique na Argentina 2023, temos alguma presença da ABC? Karina, nós não temos, assim, a ação direta na organização, está sendo organizada diretamente pela ACOCEF, que é a Associação da Argentina, mas nós temos esse contato muito próximo com eles, então, qualquer dificuldade que você tenha de contato, de receber propostas, enfim, pode falar com a gente, já tem empresas daqui do Brasil associadas que estão pedindo esse intermédio da ABC, a gente tem ajudado e tem facilitado essa comunicação, e a forma que a ABC vai estar é presencial lá, assim, participando do congresso, assistindo, não com stand propriamente dito. não sei se eu respondi a sua pergunta, mas se você tiver algo mais pontual aí em relação a essa participação, pode me sinalizar aqui que a gente está à disposição. O Carlos Abreu, da Color Mix, pergunta para a gente, o médio porte não terá as logomarcas nos eventos da ABC? Abreu, esse benefício, ele é restrito para as empresas de grande porte, justamente por essa diferenciação de preço que o grande porte paga, a gente incluiu benefícios diferenciados, mas se você hoje é uma empresa de médio porte, pode fazer o upgrade para grande porte, mesmo que sua faixa de faturamento não corresponda àquela tabela de porte que a gente colocou. É para vocês saberem, a gente usa como referência a tabela de faturamento que a Anvisa utiliza, mesmo você sendo uma empresa de matéria-prima, mas a gente buscou uma referência mais fácil para o nosso setor. Mas é possível você fazer, sim, esse upgrade caso você queira. A Jéssica, Jéssica da Volmens, Jéssica Ribeiro, ela pergunta sobre beleza antirracista, será um evento online? Raoni já explicou um pouquinho, Raoni, você quer só dar um resuminho desse formato do beleza antirracista? Claro, o evento em si vai seguir o mesmo padrão ABC, então presencial e depois gravado e a gente publica isso depois nos prazos que foram já colocados. Mas por ele ser uma plataforma, ele vai ter muita dinâmica de ambiente online, então as entrevistas com todo esse universo onde todos os patrocinadores estarão fazendo parte da comunicação de todas as ações possíveis e imagináveis que a gente colocou e que poderá colocar mais para frente dado o voto que a gente vai trabalhar. A gente está trabalhando também com apoios institucionais para a gente poder difundir muito o conteúdo que vai ser colocado. Então a gente vai ter tudo isso e a gente tem uma apresentação que depois se vocês me permitirem a gente pode passar para vocês com todos os benefícios da plataforma, não só do evento. E uma coisa importante também, do PIT também, onde quem participar do Pará do Processo também estará apoiando de forma indireta o PIT, porque a gente entende que a gente vai fazer um trabalho, a gente já fez um trabalho de formiguinha com o PIT no começo e agora com esse tema específico a gente vai fazer mais um trabalho de formiguinha. Então a gente vai passar para vocês todos os benefícios da plataforma o PIT, mas pensar no evento específico, mesmo padrão desse evento, evento presencial, gravar e depois difundir o PIT no processo social. E para quem, de fato, tiver interesse. Bacana, Raoni. Nós temos aqui agora um comentário da Vânia, presidente do Congresso da IFSCC, parabéns pela iniciativa. Vânia, espero ter explicado aí de uma forma muito resumida a grandiosidade desse Congresso Internacional. As empresas que quiserem saber mais detalhes do evento, da estrutura, de como funciona a federação também, pode entrar em contato comigo, a gente agenda uma reunião comigo, com a Vânia também, para que vocês conheçam em mais detalhes toda a importância, todo o trabalho, não só do Congresso, mas da federação também. E o Abreu pergunta aqui sobre quem ganha, Qatar ou Equador? Vou dar minha opinião pessoal. Como latina, eu vou torcer para o Equador. Só que se você estiver apostando em algum site de aposta, não leva meu palpite muito em consideração, não, Abreu. Bom, gente, eu acho que é isso que a gente, a mensagem que a gente tinha para passar aí de uma forma mais objetiva possível. Esperamos não ter tomado muito tempo de vocês, mas que tenha sido produtivo, elucidado algumas questões que vocês tenham, mas estaremos extremamente à disposição via WhatsApp, e-mails, telefones, enfim, como vocês quiserem. Raoni, você quer dar uma mensagem aí de encerramento para a gente terminar aqui o nosso encontro com os nossos associados? Claro, gente, obrigado pelo espaço. E, gente, o que a gente está lidando aqui, eu acho que não só como beleza antirracista, claro que eu vou fazer o meu jamar aqui, mas é, de fato, temas de vanguarda. Então, isso é muito importante porque a gente só consegue ser competitivo se a gente dá espaço para inovação. E, no final das contas, inovação é uma percepção de valor de quem paga o nosso boleto, porque não adianta a gente querer fazer uma coisa quântica, neuro, multifacetada, uma porrada de coisas se o público não vê valor naquilo que a gente está fazendo. E, por isso, tanto estímulo, tanto conteúdo e tanta troca de experiência que a gente propõe para que a gente torne, e aí me coloco também no chapeuzinho ABC, tornar esse mercado mais competitivo de forma sólida e não puramente por espasmos de momento de lançamento ou espasmos de momento barra tendência que a gente acha que quando a gente vê um book de tendência a gente abafa, no final das contas a gente está lidando aí com um mundo que não existe, que não representa a realidade como ela é de fato. Então, todos esses processos, esses encontros, esses eventos e temas de fato de vanguarda merecem atenção, merecem apoio, porque sem eles a gente simplesmente vai perder o timing e quem sai correndo na frente vai ganhar o que a gente não ganha, a gente sempre vai ser a cópia daqueles que de fato inovam, então, contem com a gente sempre, para a gente tornar tudo isso relevante, tornar tudo traduzível para o dia a dia de vocês e principalmente para gerar resultado que no final das contas é o que a gente quer gerar, esse impacto positivo no nosso consumidor, esse impacto positivo no nosso Zúbio, apoiando os nossos encontros, os nossos eventos e as nossas iniciativas. Então é isso, a gente queria agradecer a todo mundo, queria agradecer também mais uma vez a Joa Alberto e a Roelha por sempre me apoiarem nas doideiras que a gente cria e estamos juntos. Bom, antes de passar a bola então para o Alberto fechar aqui a nossa manhã, vou me despedir também agradecendo especialmente todos os coordenadores que são diretores da associação, o Raoni, embora não seja um diretor, mas é um membro que a gente considera patrimônio já, os diretores, coordenadores, eles são voluntários, todo mundo tem seu dia a dia super puxado nas indústrias, no mercado, mas que dedicam com muito carinho, muita dedicação no geral, muita grandiosidade também trazendo seus conhecimentos para os nossos eventos, agradeço cada um de vocês aí por tanto tempo, dedicação, e os nossos patrocinadores que sempre acreditam nessas iniciativas da associação, eu sempre falo para cada um deles no final dos nossos eventos, por favor, nos deem o feedback do que funcionou, mas especialmente do que não funcionou, minhas duas orelhas estão sempre aqui à disposição para poderem ser puxadas, para a gente sempre corrigir, oferecer eventos cada vez mais assertivos e adequados para cada um de vocês, tá bom? Obrigada, Alberto, agora é com você. Ô, Jô, era para você encerrar, Jô. Obrigado, Jô, Raoni, obrigado a todos que estiveram aqui com a gente, que estão acompanhando novamente essa gravação. Lembrando que ABC, ano que vem, estaremos fazendo 50 anos, né, Jô? 73, é 50 anos, então uma balsakiana aí, como seria ABC? Uma balsakiana bem cuidada, que se cuida pela saúde, pelo bem-estar, pela beleza. E lembrar que o ano que vem, a gente vai estar fazendo um congresso bem diferenciado, como a Jô comentou, como a Raoni comentou, a gente está sempre se reinventando, então vai ser um novo formato, uma nova estrutura, o congresso será coordenado pelos filas arandas da Natura, trazendo aí uma proposta bem diferente, então não percam o nosso congresso. E, como a Jô falou, semana que vem, sexta-feira, teremos o nosso, o retorno, né, do nosso jantar, vai ser um momento bom para a gente se encontrar, para a gente tomar lá um coquetelzinho, conversar, e retomar as energias para um ano novo que vai ser desafiador, mas que a gente vai ter muito sucesso. Eu agradeço aqui a todos e muito obrigado pela presença, por confiar na ABC, e tenha na ABC a Casa da Cosmetologia que existe para vocês. Obrigado. Obrigada, Alberto. Então a gente encerra aqui. Obrigada, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.